Olha, eu acredito que a luta do movimento LGBT aqui na capital de Maceió contra a homofobia acho que vive um momento novo. A atual gestão da Prefeitura Municipal de Maceió, a gente sente que tem um cuidado bem mais especial com a questão não só da causa LGBT, mas com outras bandeiras de luta, mas inclusive a luta mesmo contra a questão da homo-lesbo-transfobia. Vivemos um momento novo, não só um certo espaço, um certo atendimento bem mais próximo com o gabinete próprio prefeito, como também outras gestões, a Secretaria de Assistência Social, Fundação Municipal de Cultura. Eu acredito que isso é interessante. Essa aproximação de movimento com gestão municipal começou a dar novos frutos e eu acredito que com certeza vai decolar.